Salve, salve, rapaziada, beleza? Estamos aqui com mais uma atualização semanal aí, galera. E hoje a gente vai dar uma olhada aí o que veio de novidades, né? A gente tem aqui a campanha de aniversário do Barcelona de 125 anos, hein, galera? A gente vai ganhar aí, ó, login, né, pra gente rodar na box. Ali tem o Rivaldo, o Saviolo, o Cruyff. Nós já ganhamos aí um login na semana passada, eu não tirei nada, mas tá aí. Vai que alguém de vocês aí tem sorte. Um contrato aí aleatório numa box que tem 125, eu acho, se não me engano, jogadores. E tem 3 ali pra gente tirar. Cara, aí é muita sorte mesmo, viu, galera? Aqui também tem uma promoção, né? Olha ali, adivinha quantos gols o Barcelona vai marcar na 15ª rodada em casa. Ganhou um programa de treino de habilidade, só por dar um palpite. Se o seu palpite for certo, você ganha mais 3 programas de treino. Então tá aí, galera, só dar um palpite aí. Vai ganhar um programa de treino e se acertar, ganha mais outro aí, né? Além dos login aí pra gente tentar tirar esses jogadores aí. Bora dar uma olhada na box aqui nova da Liga Inglesa que veio, né? Veio Beckham, Lampard e Gilberto Silva, galera. Uma box aí com 150 jogadores. Hum, é essa box aqui, cara, pra mim não me interessa muito. Dá uma olhada nesse Gilberto Silva aqui. Primeiro volante, muito bom, mas a gente já tem um Vieira duplo ímpeto, né? Não precisamos aí do Gilberto, né? Pra quem já tem Vieira aí, Davies, né? Apesar que ele é primeiro volante, né? Mas pra quem tem Vieira aí, não vejo necessidade de querer tirar o Gilberto Silva. 28 anos aí, galera, upa, até o nível 35, forma física estável. O ímpeto dele aí, guardião. Habilidade jogada, ele vem com cabeçada, passo primeira, passo profundidade, marcação individual, interceptação, bloqueador, superioridade aérea, carrinho, liderança e espírito guerreiro. Grande Gilberto aí, ô brabo, galera. Lampard aqui, ele veio... Galera, ele veio com aquele chute da curva descendente bugada. É, 34 anos de idade, upa, até o nível 36, forma física estável, jogador de infiltração aí, né? Faz mate e MLG. Vamos dar uma olhada aí, ele vem com ímpeto passe, habilidades do jogador, efeito de longe, curva descendente, curva ascendente. Pra quem não sabe, pessoal, curva descendente, aquele Blitz Cooler, né? Aquela bolinha, né? O Konami tá metendo esse... Esse curva descendente aqui em geral, né? Apesar que o Lampard foi muito bugado aí na vida real, né? Mas, enfim, Konami tá metendo Blitz Cooler aí na negada aí, cara. É, precisão de distância, chute de primeira, passe de primeira, passe de profundidade, curva pra fora, passe aéreo baixo e interceptação. Então, é esse... É o Frank Lampard, tá, pessoal? Aí, com curva descendente. O Becker também, eu acho que veio com alguma habilidade. Ele é perito em cruzamento, né? Ele tá fazendo a parte ali de PTD, MLD e faz a parte de MLG ali também. 24 anos aí, Becker, upa, até o nível 32. O ímpeto dele aí, agilidade. A habilidade de jogador, ele vem com efeito de longe, precisão de distância, chute de primeira, passe de primeira, passe de profundidade, passe na medida, cruzamento preciso, cruzamento seco, né? Cruzamento seco aqui. É o mesmo que veio naquele Roberto Carlos, né? No último. Passe aéreo baixo e volta pra marcar. Cara, os números desse Becker é um monstro, hein? Tudo de primeira e na gameplay. E aqui é tudo de primeira, né? Passe primeiro, chute primeiro, tudo de primeira, autógrafo de primeira, beber água primeiro. Na hora da gameplay, cruzamento seco. Na hora da gameplay, vocês sabem o que acontece, né, galera? Tudo de primeira, mas no pé do adversário. Então, esse é o David Beckham. Aí, galera. Temos aqui umas cartinhas especiais também, né? Alguns jogadores aí. Uma box com 150 jogadores. Você tá doido, mano? O que é isso? Alguém se candidata? Alguém vai querer rodar aqui, galera? Dessa box aqui pra mim, como eu já falei, né? Apesar do Beckham ser bom. Lampard, né? Nostalgia aí. Gilberto também. Mas, né, a gente não vai rodar. Mesmo se eu tivesse dinheiro. Porque, cara, já temos volante, já tem. MLG, já temos. O Beckham aqui, eu não sou muito de ficar cruzando com ele. Apesar de ser um bom jogador, ser fã dele. Mas, acho que essa box aqui a gente deixa passar, hein? Aqui tá o trio MSN. Pra quem não sabe, tá, galera? Eu tirei aí o... Eu tirei o Messi e o Soares com 3.700 moedas. 3.700 moedas nessa box aqui. Ficou só o Neymar, mas eu não vou gastar mais dinheiro e não vou rodar aqui pra tentar tirar o Neymar. Até porque eu já tenho outras versões dele. Mas, tá aí. Tiramos com 3.700 moedas. Depois eu fiz mais um giro de 900 e não tirei ninguém. Mas, os dois veio aí com, entre aspas, poucas moedas, né? Tem gente que gastou 10.000 aí pra tirar. E gastou 9.000 pra tirar um. Eu consegui tirar dois. Messi e Soares com 3.700 moedas. É pra glorificar de pé, né? Jogadores aqui da Liga Inglesa. Também não acho interessante rodar aqui. Mas aí é gosto, né? Tem gente que... Com certeza alguém vai ser fã desses bonecos aqui. E vai acabar rodando aí. Eu não rodo nem tô fora. As Play of the Week. E já está acabando, né, galera? Também nem rodeia aqui. Ludger Haaland. Mais Haaland aí. Belligan. Cê tá doido. Jogadores do Brasileirão. As novidades mesmo. Acho que é por conta dessa box aí, hein? Vamos dar uma olhada aqui nos pacotes. Ver se vê alguma coisa. Tem um pacote ali do Barcelona. Os avatares é a mesma coisa. Os avatares aqui econômicos cobraram 300. Moeda, pra mim, foi... Mano, por que é que ela não colocou esses avatares aqui? É, pelo menos, no eFootballPoints, né, cara? Mas, enfim. Colocou aqui 300 moedinhas. EFootballPoints tá lá parado. Fala aí, EFootballPoints. Vamos dar uma olhada lá pra ver se vê alguma coisa. Pra gente gastar. Ou não. Duvido, né, que vê alguma coisa. Jogadores aí. Ecto Forte. Jogador aí do Barcelona. Ah, lateral ofensivo. É. Tem um jogador aí. Não sei se foi colocado agora ou se ele já tava. Não sei se veio na semana passada. Eu nem lembro, cara. Uniformes aqui não tem nada. Os programas aqui, os itens, também a mesma coisa, cara. Vamos dar uma olhada na copinha. Ver se tem alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Bom, temos aí o da Liga Inglesa. A mesma coisa, né? Faço um ponto, faço um ponto. Venço uma partida, venço uma partida. Ganho 50 moedas. Ah, e o teste do meu limite, galera? Pessoal, eu acho que eu fiz dois jogos. Nem sei, cara. Esse foi o único teste do meu limite que eu não joguei. Ah, fiz até muito. Fiz três jogos. Três jogos, galera. Eu ia jogar mais aí, ia acabar que eu tive que fazer outras coisas. Ia acabar que não deu, né? Mas, eu gosto de jogar essa copinha aqui. Interessante. Na próxima aí, a gente tenta fazer os 15 jogos aí, né? Você tá doido, homem? Aqui, 130 gols. Ave Maria. E vocês aí, mano? Jogaram essas copinhas, fizeram seus 15 jogos. Depois, refizeram e fizeram mais 15. Oh, tá igual eu. Nem jogou. Fiz três jogos, velho. Eu fiz muita gente que eu tinha feito só um, cara. Mas, enfim. Depois, a gente joga. Não joguei porque falta de tempo mesmo, tá, rapaziada? Falta de tempo mesmo. Contra a máquina aqui também, a gente tem aí o evento da Liga Inglesa. E é pra ganhar os 500 e futebol points, não sei pra quê. Programa de treino de posição. Então, essa é a atualização semanal aí de domingo, que é na segunda-feira. Rapaziada, curtiram essa nova box aí da Liga Inglesa? Curtiram o Beckham, o Lampard com o Blitzkuller, curva descendente e o Gilberto Silva? Vai rodar ou não? Diga nos comentários pra mim e até a próxima atualização semanal. Partiu, fui. Abraço, é nóis.